Você quer o meu frango? A dieta é minha, né, Rafael? Só passa a dieta pra mim e você vai comer a minha dieta. Não, não, eu vou comer. Também não vai dar. Quanto que é o frango? Eu como peixe. Eu posso comer peixe? Não, não, eu não como peixe. Faz tempo que eu não como peixe? Não, não, eu não como peixe. Não, não, eu vou pegar essa aqui. Você quer comer o chão? Tá vendo? Quer comer a minha dieta. É, rapaziada. Vocês lembram que eu tava comendo bastante, né? Agora vocês vão ver o que eu tô comendo. É isso aí, pessoal. Minha mãe fez o meu frango. Graças a ela que você leva a dieta, né? Porque senão... tá complicado. Algumas batatas cozidas. Hum, café. Nossa, o cara... olha, ó. E de proteína... Apenas peixe. São quatro refeições dessas. Só isso. O peixe aqui, eu falo já para fazer tudo o que eu como durante o dia. São 800 gramas. Aí, ó, eu dei sorte, se liga. Dei sorte, foram... Ih... Acabou. E acabou. Não dei sorte, tem que ir lá buscar. Lá vende certinho a quantidade que eu como durante o dia. E tem que pegar mais barato. Oitocentas gramas. Exatamente o que eu como. Com quatro refeições... De duzentos gramas de peixe. E cento e quarenta de potato. Olha, meu cabão desceu aqui, ó. Só para dar um brilho. É isso? É. Só para dar um brilho aqui, ó. Olha que delícia. E aquilo ali é a vontade, ó. Nossa. O que você come isso aí, Maurício? Salada de chuchu. Não é refeição pré-treino, não é refeição. É tudo isso, só isso. Tudo isso, só isso. Você pode... Nossa, olha. Você quer o que é? Não, não. Agora não. Olha. Tipo blogueira fit. Ó. Olha que feliz. Minha mãe é foda. Na cozinha... Renata tem a Tati e eu tenho a... A Tati é a Tati. 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 Já fala. Mano pão com ovo que o pão de frango que ela fez uma vez. É isso aí, pessoal. Quatro refeições dessa. Faz uns vinte dias... Vinte dias já que ele passou? É. Que eu tô comendo só isso. E duas refeições líquidas de Whey Protein. Com quarenta gramas de Whey Protein. Só. E umas frutinhas. É isso. Vou comer. Pessoal. Acabando aqui. Eu vou lá na Aqua encontrar o Rafa. Eu pedi ajuda pra ele. Pra ele me ensinar umas técnicas de pose. Que eu disse que eu sou muito ruim de pose. Muito ruim mesmo. E nada melhor que um profissional no time. Pra poder me ajudar. E ele falou que vai me ajudar. Então eu vou dar um trabalho pra ele hoje. Porque... Eu sou ruim de pose. Tô muito enferrujado de pose. Espero que ele me ajude. Porque o bicho pode dar bem, hein? É pro, né? Vamo lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A galera gostou desse carro aqui no outro vídeo, né? Pode ser sua. Vamos lá. Mano. Quase. Que eu chacoalhei. Vou tomar um banho. E aí, pessoal. Chegou. Cuidado. Se vê um maluco assim na rua, foge. Salve, rapaziada do Integral TV. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Provavelmente já deve ter começado lá na casa do Big Mafia. Então é isso aí. Tô entrando aqui no meio do vídeo e achando que tô no começo. Rapaziada, é o seguinte. Vou fazer um treino aqui. Combinei com o Rafa. De ele vir aqui na academia hoje pra gente ensaiar um pouco de pose. Porque ele vai competir no overall contest, que é daqui três semanas, né? Então eu fiquei de dar essa força pra ele aí nas poses. Então ele vai vir aqui na aqua. E após o meu treino, a gente vai ensaiar poses. A gente não vai treinar juntos porque hoje eu vou treinar braço. Ele treinou braço ontem. Infelizmente não casou o treino. Mas vai ser bem legal que eu vou poder dar uns conselhos, uns toques aí. E ver como que tá a evolução do Rafa, né? O Rafa é um cara que eu conheço desde o início da minha carreira, em 2014. Ele iniciou nos campeonatos comigo. Né? Eu não estrei antes de 2014. A gente competiu junto. Então é um cara que eu conheço o físico dele. Sei como ele reage à dieta. E com certeza eu posso tentar agregar alguma coisa aí na preparação dele. E legal de tudo isso que as informações vão todas aqui pra vocês. Lembrando a todos vocês que o overall contest é o campeonato que vai acontecer lá em Curitiba. Agora dia 26 e dia 27 de julho. É um campeonato organizado pela Pro League Paraná. São os mesmos organizadores do Rafael Brandão Kleski. Vocês podem ter certeza que vai ser um show espetacular. Um evento... Mais um evento feito, pensado em você atleta. Então se você tá procurando um campeonato pra competir, aconselho você ir no overall contest. A Integral TV vai estar lá. O time da Integral, o time da Aquiles vai estar lá presente também. Então é um grande campeonato pra você estar participando. E quem sabe aí ser visto, né? Pela Integral ou por outras marcas que vão estar lá também. E é uma grande oportunidade pra você. Então é isso aí galera. Fiz minha refeição. Minha última refeição sólida faz duas horas. E agora eu vou tomar o Losterone. Uma dose de 617 calorias. E daqui 30 minutinhos eu vou começar meu treino. Hoje é braço e vocês vão acompanhar. Então, tamo junto da Capul. Um ponto legal de ressaltar pra vocês sobre o Losterone é a digestibilidade dele. Talvez você vendo eu tomar ele a 30 minutos do tempo e fala, pô, mas você vai ficar cheio durante o treino. Não. Eu venho tomando o Losterone desde que eu recebi o meu primeiro pacote. Há uma semana e meia. E o que eu percebi que é o fator principal dele que caiu como uma luva pra mim é que a digestibilidade dele é muito boa. Por exemplo, eu tomo entre algumas refeições. Então, eu como, por exemplo, uma refeição uma hora da tarde. Às duas e meia eu vou lá e tomo uma dose do Losterone. E depois, às três, às quatro horas eu consigo comer novamente a refeição sólida. Porque a digestibilidade dele é muito boa. Então, agora eu tomei ele e daqui 30 minutos eu vou estar treinando e não vou sentir nada. Porque realmente a digestão é muito boa. Isso aí é um ponto positivo do Losterone. Inclusive, eu falei isso no meu Instagram. E logo que eu tomei eu percebi isso. E é um diferencial desse produto. Porque a maioria dos hipercalóricos, quando você toma, você fica muito estufado. E o que faz o Losterone ter essa digestibilidade muito boa é que na composição dele, né, os ingredientes são de alta qualidade. A maior parte do carboidrato dele é derivado do oxymase, que a gente sabe que é um carboidrato de excelente qualidade. Tem também 20 gramas de proteína, mas não é qualquer tipo de proteína, não é proteína misturada. É realmente 20 gramas de whey. Então, aqui esse produto, né, o Losterone, ele realmente foi feito pensando no maior desempenho, né, no desempenho máximo de um bodybuilder, e que também serve para todas as pessoas. para dar sorte. Agora vai ficar monstro no treino. Uh! Para que, cara? Para que música? Você é maluca doida. Esse é Zica. Bom, galera, hoje treino de braço. Eu costumo fazer sempre alternado, tríceps e bíceps. Eu acho que dá um pump melhor e o treino rende mais. Agora, no off-season, estou tentando aumentar a carga progressivamente, para não ocasionar a lesão. Referente ao ombro, que no último vídeo vocês viram que estava doendo e tal, não sabia se era a lesão ou não. Hoje ia estar bem melhor. Depois da manipulação que o André fez, né, eu estava com a musculatura muito travada. Então, depois da liberação que ele fez, e a pomadinha, a pomadinha do tiozão que eu estou usando, deu uma melhorada muito boa. Eu não estou colocando a minha carga máxima ainda, por exemplo, para fazer ombro ou para fazer peito, mas eu já estou com uma progressão muito boa. Então, creio que não é nenhum tipo de lesão grave, nem seja, talvez nem seja lesão mesmo. Vou pegar o resultado do exame essa semana. Então, provavelmente, deveria ser uma inflamação que já está bem melhor, por eu não estar mais dormindo em cima. Eu vi a galera preocupada falando, Pô, Rafa, eu vou estragar o seu ombro por dormir em cima, né, mano? É sacanagem. Então, não estou mais dormindo em cima, né. Está foda de dormir reto assim, porque complicado, pesado ainda. Então, estou fazendo tratamento, né, gelo e a pomada todo dia. Então, já está melhorando bastante. Eu creio que vou pegar o exame semana que vem, vai acusar isso mesmo, alguma inflamação. E aí, a hora que eu pegar os exames, eu vou estar liberado para treinar 100%. Cadê a música desse caralho? Você que pediu para tirar? Canta aí para nós, Pedrão, vai. Você tem que mover, Como eu lembro. Já está chegando. Já está chegando, né. Para, 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 para! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quanto quilo, Rafa? Cara, vai de 126. 3 semanas, 126 quilos. Tchau, tchau. E aí, Big? Vou dar um... Confere? Galera, treino finalizado. Vamos dar uma analisada aqui no físico do Rafa. E o que que ele tá trazendo aí a 3 semanas do Overall Contest. Tá contente, Rafa? Ah, tô, cara. É aquela que eu falei já pra você. A gente não pode se comparar com todo mundo, né? Cada um tem a sua evolução. O meu shape responde diferente do seu e vice-versa. Mas eu tô feliz, tô feliz. Acho que eu tô bem. Vamos ver. Vou ficar nu? Nu. Nu com a mão no bolso. Grande tá. Não quero ficar grande, quero ficar seco. Grande já sou, fala. Só quero ficar seco. Grande não tem regraça. Tá com gases? Tá caralho. Tá vendo? Mas é água, né? É. Mano, tá vendo aqui? Aqui é o último, né? Não, aqui só no dia. Aqui e aqui, ó. Você tem que medir a sua condição por aqui. Não, é aqui? É aqui. Aqui e aqui. Quando aqui estiver assim, ó. Mas dá pra ver que é água. Aí já é. Não, aqui é a água. Ah, que bom. Não, aqui é a água. Perna. Perna. Não, aqui, perna aqui, ó. Perna chegue de ver também. Onde tem gordura. Aqui também não é muito não, viu, Rafa? Mas aqui, ó. Aqui é no dia só. Glúteo. Vamos fazer um corte de volta assim. Um corte de volta. Solta o ar. Tem que soltar o ar. Vai aparecer aqui, ó. É que você tá com gás também, mas lembra de soltar o ar. O que eu gosto de fazer nessa pose que vai te dar um... Vai ficar um pouco maior ainda. É tipo você fazer igual eu fiz com o Renato. Galera que assistiu o canal aí. Quando a gente tava em preparação lá fora, viu. Eu gosto de fazer uma leve inclinação do tronco pra frente aqui, ó. Isso. Isso, Rafa. Olha como ele fica bem maior. Boa. Contrai glúteo. Contrai perna. Solta o ar. Boa. Costas. Trava o glúteo. Exterior. Costas. Dá uma inclinadinha pra trás aqui, ó. Você pode fechar um pouquinho mais o braço. Aí. Isso. Cuidado. Boa. Último. Inclina pra frente um pouquinho. Boa. Solta o ar. Boa. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. É. É assim mesmo? Segura o bíceps. Por vácuo ou sem vácuo? Se eu conseguir puxar o vácuo, né? Do jeito que tem que ser. Boa. Isso. Lúteo pra trás. Não vai dar pra puxar. Difícil, né? Pra caralho. Vai ter que treinar aqui em cima do palco? O cara vai te deixar... Com vácuo, com certeza. Com vácuo, Rafa. Você tá louco? Te deixa um X muito maior. Um aspecto X muito melhor. As pernas, Rafa. É pra frente. Essa é a dica que você falou pro William lá. É, aqui ó. Pra trás você joga, né? Não, eu jogo essa perna aqui um pouquinho pro lado. Esse pé aqui eu não forço ele no chão. Só deixa o dedão colocado assim no chão. E joga o glúteo aqui pra trás, ó. Já veio, né? Pra marcar isso aqui. Isso aí. Só que você pode colocar o seu pé, posicionar esse aqui assim. Isso. Isso. Assim. Qual pé que você apoia? Não, eu prefiro esse. Eu sou o canhão. Então, você coloca esse aqui um pouquinho pra frente. Pra frente. Mais. Aí. Mais pra trás aqui. O glúteo pra trás. Isso. Boa. Tô vendo? Múltiplo pra trás. Boa. Você tem que treinar bastante rápido. Muita pose agora. Muita. Muita. Tá? Porque em cima do palco, os cara pode deixar 2 segundos quanto a 20 segundos numa pose. Então, tipo assim. O que é legal pra você fazer. É você todo dia colocar o seu celular lá pra filmar. E ficar treinando. E aí você arma pose. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Troca pose. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vai treinando até você conseguir chegar, ficar segurando a pose lá 10 segundos de boa. Então é assim que ele pode ficar parado. Ele pode ficar parado numa hora. Tem que ser o primeiro, é o que eu falei pro William. Tem que ser o primeiro a posar e a última a sair da pose. Primeiro a posar e a última a sair da pose e isso, como que você vai conseguir? treinando, treinando, só treinando, treinando, tem que manter o vácuo o máximo possível hoje tá foda, mas eu comi próprio treina bastante rápido, porque o vácuo, no seu caso, dá uma diferença muito grande muito grande, porque você tem as costas largas, a sua cintura não é largona, mas ela também não é fininha agora quando você faz o vácuo, o bagulho fica um x certinho, três vezes por dia você falou que treina, né? o melhor horário é jejum, é, porque ele é jejum, melhor horário, não, eu faço pelo menos de manhã, cardio mas tipo assim, sei lá, você tá lá, faz duas horas que você comeu, tá sem fazer nada, lá sentado, treina, puxa aqui, ó ah não, isso eu faço no cardio, seguro, puxa, no cardio melhor ainda, que te dá mais condicionamento no cardio eu faço, expansão, Rafa a perna, é que você ia falar do adutor, né? isso, seu adutor é grande pra caralho, então, essa posição que você tá já dá boa, joga o cotovelo mais pra frente, pô, mais, mais isso que eu fiquei, isso, isso, isso aí, rap, ele ficou, mano, parece uns 3, 4 quilos a mais quando você joga aqui, ó, você consegue contrair a parte do peito aqui, já vai aparecer as fibras agora que você estiver seco, e abrir mais a asa e ficar mais encaixado, e aí que você faz, joga o peito pra cima, tá ligado? é, eu sou ruim de lado, Rafa, você tem que me ajudar muito, porque eu não sei, na verdade é porque quem tá marcando, entendeu? aqui ó, pitoral de lado agora, né? é, pitoral de lado mas a parede não tá vindo, né? tá vindo, mas você consegue deixar um pouco melhor, por exemplo, aqui ó, você não tá encostando o seu joelho no posterior, é pro seu posterior saltar mais ainda, olha o tamanho que ele fica, ó aqui, isso, mas, coloca o pé aqui, um segredo é aí, ó, olha o tamanho que ficou, olha o tamanho que ficou, dá pra ver a diferença, né? você pode fazer, encaixou aqui, ó, encaixou, encaixa, você tá vendo, ó, eu tenho que ficar com o pé aqui, ó, no meio, você com o pé aqui já dá, o que que eu faço? você pode prestar atenção, porque sempre que eu vou armar a pose de lado, eu jogo o pé pra trás, faço isso aqui, e aí eu venho trazendo o pé na hora que eu tô trazendo o pé, eu já tô com o pé encostado aqui, ó, com a perna encostada na outra, na hora que eu encaixo aqui já era entendeu? porque se você coloca assim, não vai não vai boa boa boa, contrai o glúteo isso dá pra você virar um pouquinho mais esse braço aqui, ó isso solta o ar boa boa isso aí sua perna já melhorou muito a perna agora eu senti dá pra ter que encaixar da primeira pose até agora vixi, agora é fora, hein? Rafa, pose é ilusão, velho você tem que, o que você tem que fazer com pose? esconder os seus defeitos e colocar os seus pontos fortes em evidência juntar, tudo fazer uma harmonia então, tipo assim, você sabe que o seu posterior não é tão grande? você tem que fazer o quê? forçar ele é o máximo pra ficar grande porque o seu quadríceps é gigante eu tinha esse problema, por isso que eu falo pra você então, como que eu consegui fazer esse problema sumir em cima do palco? mesmo que meu posterior não seja tão grande quanto o quadríceps eu faço isso, ilusão então, eu coloco aqui, ó a arma pose já era você fez aí, tá ótimo ó, ótima, porra, valeu essa foi boa agora, cara, essa eu não encaixo aqui nenhum, Rafa pra você fazer isso um pouquinho mais isso Rafa, um negócio que é legal pra você colocar em mente na hora de você posar pose de duplo bíceps imagina que você vai fazer uma puxada aqui, ó com o cotovelo pra frente pra acionar mais aqui a parte da grande dorsal o cotovelo aqui pra frente você faz? você não faz assim, né? não você faz aqui? então, o que você vai fazer? a pose, o cotovelo porque você vai conseguir saltar essa parte aqui, ó na hora que você faz isso de cima isso puxa isso ó lembra sempre de que é legal você fazer em cima do palco também que eu já falei pro William é a transição de pose, movimentação do físico então você joga a mão lá em cima contrai as costas aqui porque a hora que você contrair aqui, ó vai aparecer todas as fibras você foi lá em cima vê aqui a mão pose pum não esquece isso principalmente em cima do palco lá em cima contraiu contraiu boa isso aí é isso aí, Rafa é isso aí dependendo da luz do palco você joga um pouquinho pra trás inclina o tronco né? se o palco for muito alto pro árbitro te ver a gente ter mais dimensão das profundidades do corte mas é isso encaixou certinho tá bom faz de novo peguei cotovelo pra frente isso um dois três quatro cinco atenção atenção você encaixa bem dá pra você jogar um pouquinho mais com o tomeiro pra frente isso o que é legal você fazer também é esse trânsito aqui ó essa transição você vai puxar esticar o tríceps porque daí você consegue mostrar as fibras é encaixou quando você for fazer essa remada joga seu corpo seu tronco um pouquinho pra frente solta o ar puxa isso caixa abre isso boa posterior glúteo boa é é melhor que a outra é por que você não faz o tríceps então só que aí o peito não sei se é melhor vai vamos 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 tá bom deixa eu ver o outro lado sua perna desse lado e seu posterior marca mais não sei também eu sinto isso mas os dois lados fica bom eu acho que o outro fica um pouco melhor ainda marca mais né marca mais a hora que você tiver mais sempre vai marcar mais ainda agora você tem que treinar muita pose muita pose mas você tá ruim tipo assim não pensa mano eu tô ruim olha assim caralho o que eu vou fazer pra ficar melhor isso tipo assim em cima do palco não posso estar assim você tem 3 semanas então tipo mano você tem que trabalhar todos os dias é como deixa de fazer meia hora de cardio na esteira e faz meia hora de cardio posando olha o jeito que você tá porra você gasta calorias pra caralho cacete só que você não fica lá andando no celular você fica gastando o seu tempo utilizando ele exatamente tem que ir mano você tem que chegar em cima do palco mano eu tava assistindo um vídeo do Kobe Bryant que é sensacional velho você já assistiu já o preço da grandeza? o cara entrevista ele sensacional ele fala que ele não sente pressão em cima do palco ou na quadra que ele chega lá e tá tranquilo porque ele tá fazendo algo que ele já fez mais de milhões de vezes então tipo não é algo novo pra ele então você treinar pose todos os dias você vai chegar em cima do palco você vai falar mano eu faço isso todo dia é só mais um treino que eu tô fazendo em cima do palco pra um monte de gente ver é isso que você tem que pensar você tem que chegar lá completo físico você tem pra ganhar físico tem condição? você tá chegando na condição? você precisa mostrar tudo isso em cima do palco não adianta você ter uma Ferrari e deixar ela guardar na garagem por isso que eu pedi sua ajuda por isso que eu pedi sua ajuda vamos lá consegue puxar o barco nessa? não agora não mas você vai conseguir sim na hora de vir aqui e depois soltar vai agora vai vai abdômen tá foda muito hoje tá foda de graça tá foda algo mais? algo mais gostoso eu só nem treino muito isso aqui faz aqui faz aqui ó solta o ar fica boa também essa fica boa? quando você tiver que eu posso ficar encaixada a cintura encaixada vai ficar melhor ainda que você vai ficar no X mas fica agressiva faz de novo ela boa fica grande fica largo e fica ficar no sal vamos saber tá bem Rafa? 3 semanas 21 dias pode falar você me conhece desde o meu campeonato pode falar pode dar um feedback aí tem foto de vocês no primeiro campeonato? tem eu e o Fabiano eu e o Fabiano os caras com 130kg e eu com 78kg lá no meio dos caras na hora que eu cheguei no palco eu vi os malucos lá no palco não no backstage o Fabiano sentado do lado o Fabiano parece o Frank Stain ué cabeça desse tamanho lá assim ó um bagulho comendo aqui o Rafa do outro falei mano o que que eu tô fazendo aqui ganhou né e nunca perdeu mas também tava mano seco né tava seco vai ver com a melhor condição dele por todos os tempos então tá bom Rafa? bom acho que você tem que vou dar meu feedback sincero tá Rafa? por favor eu não vou alisar sua cabeça não porque eu acho que pra passar a mão na cabeça tem vários agora o conselho que vai fazer ser uma pessoa melhor são poucas pessoas que vão te fazer isso então eu vou dar meu parecer do ponto de atleta que que eu sou e tipo assim que eu vejo físico turismo eu acho que você tem condição de secar mais nessas três semanas tá? então tipo mano dá o seu máximo no cardio dá o seu máximo na dieta dá o seu máximo no treino faz tudo no seu máximo pra você chegar lá em cima do palco e tipo assim de cabeça tranquila fala mano eu fiz o meu máximo eu dei o meu melhor eu dei entendeu? tipo assim independente do resultado eu fiz o meu melhor eu acho que isso é o sentimento que você tem que ter em cima do palco eu acho que dá pra você chegar trazer essa condição melhor ainda de pele tá? essa condição de pele melhor ainda daqui três semanas pose treinar pose tem que treinar velho treina Rafa porque tem que treinar porque velho é você não pose é o que você falou pro William pose é a hora do show é a hora do show é o seu momento tipo assim você treina faz dieta sofre fica cansado pra mano apresentar isso em cima do palco e aí você chega lá não sabe apresentar fodeu não é que não sabe mas tipo não treinou pra aquele momento fodeu? você joga todo o seu trabalho é como se tivesse feito todo o trabalho a toa então tipo isso por conta de meia hora quarenta minutos do seu dia eu acho que vale a pena você trocar ideia com o seu treinador tipo tentar manusear aí o cardio tipo sei lá tirar um pouco do cardio e colocar as poses que eu acho que vai te trazer um benefício muito grande eu acho que é melhor que fazer cardio pra mim como eu disse eu to só o pó mesmo e cansa mais que cardio filma Rafa filma todo dia acorda tira foto de manhã a hora que você for ensaiar tenta ensaiar no mesmo lugar no mesmo horário pra você ter o feedback exato do seu físico até mesmo pro seu preparador saber pra você dar orientação pra ele entendeu? por ele ter o feeling mais apurado disso mas assim mano eu acho que sim não tem como você não ser um dos maiores do palco isso já é característica maior eu fui em todos nunca ganhei então todo mundo já te espera grande agora você tem que surpreender não é eu quero entrar no padrão pra não todo mundo espera grande Rafa todo mundo fala mano Rafa é grande mas não chega seco é grande mas não seca mano tá na hora de surpreender tá na hora não pelas pessoas sim por você por você pela sua evolução como atleta pela sua evolução mental porque você sabe que quando você chega num nível foda de de condição de pele sua mente tá tá preparada porque mano ninguém consegue chegar num nível extremo de condição de pele né de condição física se não tem a mente preparada então isso significa o que? evolução evolução não só como atleta mas como pessoa na sua forma de pensar na sua forma de agir na sua forma de conduzir o seu dia brilhar tem potencial pro caralho sou feliz hein não é sério tem potencial tem estrutura hoje tem o apoio da integral então tipo mano tem a gente que tá do seu lado aí torce mano que eu puder ajudar você tá ligado que eu sempre tive aí de de braços abertos pra acolher todo mundo e o que depende agora é só de você mano é acordar todos os dias querendo um negócio velho se olha no espelho e fala mano é você melhor que esse cara que eu tô olhando no espelho todos os dias é foda é foda tem dia que a gente tá desanimado tem dia que a gente tá cansado mas mano aí é a hora que entra a mente no comando da situação tá ligado? é a hora que a sua vontade fala mais alto a gente competiu há muito tempo e eu vamos dizer que eu tinha uma uma a genética me ajudava porém eu não tinha a cabeça que você tinha sempre falava né seu antigo tender falava isso pra mim mano o Rafa tem uma cabeça eu não quero chegar no físico do Rafa eu quero ter a cabeça do Rafa que se eu tiver a cabeça do Rafa o físico vem também é a cabeça de atleta que que você tem é fora do normal sempre por exemplo pra todo mundo você é um esse borde fico feliz por isso sério ele sabe disso né foi 4 anos competindo emprendeiro da hora pô mas é velho leva isso pra você chega mano você tem que dormir todos os dias tipo assim lembrando do seu dia e falando eu fiz meu melhor tipo assim amanhã eu vou fazer melhor ainda caralho hoje foi foda mano nossa tô cansado amanhã eu vou cansar mais ainda tipo não não tenha dó de você mesmo não sinta pena de você ninguém tá te obrigando a isso você é uma escolha sua então você não tem que ter dó de você mesmo as pessoas que tem dó de si mesmo elas não evoluem porque elas não pensam em tipo assim não mano hoje foi foda amanhã vai ser mais foda ainda mas isso é preciso eu preciso passar por isso pra evoluir entendeu você precisa Rafa tá na hora tá na hora chegar lá no palco e surpreender todo mundo obrigado Rafa é nóis valeu irmão bons treinos quero ver se você treinar pose vou todo dia eu te mando fotinho no whatsapp daqui uma semana vamos fazer outro vídeo aqui treinando pose e eu vou saber se você treinou ou não você tá ligado que eu vou saber né tô ligado vou deixar até a galera aí ó vocês vão perceber mano quando o cara treina pose ou não vocês vão perceber vai tá aqui ó não vou nem precisar falar nada só vou sentar aqui ele já vai fazer as poses segurando treina Rafa treina isso é pro seu bem vamos fazer um treino de dorsal e aí a gente treina pose depois que dá pra ver a dorsal no pump ó quero ver você posando melhor e mais seca missão hein missão hein o valor tá falado então é isso aí galera mais um vídeo finalizado aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado mais um vídeo de pose eu tava falando aqui pro Maurício e pro Rafa eu gosto pra caramba de treinar pose de poder ensinar de poder passar adiante algo que eu pratico muito que me traz muitos benefícios em cima do palco espero que você atleta que assistiu esse vídeo curta porque essas informações aqui não é só pra gente né não é só troca de informação entre nós mas também pra vocês então é isso aí espero que vocês tenham gostado deixe seu comentário positivo seu comentário construtivo pra gente continuar fazendo um conteúdo bom aqui pra vocês a gente se vê no próximo tamo junto é nóis tamo junto vou tá mais seco e posando melhor pode deixar quero ver não mano é que é foda Rafa tipo eu já botei na cabeça que eu retenho muito sabe que eu sempre fico preparado tipo pronto na última semana no último dia Rafa foi um tranco com o Malu foi foda vou falar um bagulho pra você enquanto você tiver enquanto você pensar assim você vai ser assim tchau 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 tchau